Salve, salve família, salve, salve quebrada, general na área Mano, eu venho aqui pra atualizar sobre a vida do crime do Jão Vocês estão preparados, mano? Tá muito perto dela sair, por quê? O problema que o canal tinha sobre a monetização foi resolvido, mano O ataque lá resolveu, não sei, mas o barulho que a gente fez, mano Claro que eles deram uma olhadinha, né? E, mano, foi muito fora, eu queria agradecer de coração de vocês Então, como um presente, mano Eu vou liberar um episódio do Vida do Crime com 30 mil inscritos Eu vou liberar um episódio, mano E com cada mil inscritos, eu vou liberando o restante, tá ligado? Então, tipo assim, com 30 mil inscritos vai sair um Com 31 vai sair outro Até chegar em 50 mil inscritos E eu começo a soltar todo dia, de segunda a sexta, a Vida do Jão Vida de Borba de manhã, Vida do Jão à noite ou à tarde, todo dia Se eu consigo aguentar mil inscritos, a gente vai fazer isso Aí você fala, porra, general Aí tu já tá abusando, mano Eu vi muita gente falando, reclamando Esse tipo de coisa É o seguinte, galera Pra quem não sabe, mano A gente da DPS, a gente grava de 10 da manhã Até às 16 horas Que é 4 horas da tarde E aí, alguns dias de segunda a sexta E alguns dias da semana, a gente grava de 18 às 21 Ou seja, mano, a gente toma café na mesa do computador Almoça na mesa do computador E lancha na mesa do computador E algumas noites, a gente janta na mesa do computador Mano, é muito trampo durante a semana inteira De segunda a sexta E sábado e domingo, eu gravo a Vida do Jão Vida do Policial E gravo outros jogos, tá ligado? Que eu quero trazer pro canal Então pode ser injusto pra você que tá aí Só querendo receber um vídeo Aí pra nós que tá desse lado aqui, mano Fazendo os vídeos É muito trampo Então eu queria pedir a paciência de vocês E ajuda pra compartilhar, mano A palavra aqui Pra, mano, espalhar pra todo mundo Que vai ter Vida do Jão todo dia Assim que a gente bater a marca incrível De 50 mil inscritos, fechou? E quero dar um aviso também, mano Que tipo assim Se você não gosta de ver, mano Droga, violência, morte, violência Muita morte, muita droga Coisa errada, coisa errada pra caralho Morte e violência Você não deve assistir a Vida do Jão, galera Você deve ficar só com a Vida do Borba Que o Borba é um moleque inocente Não manja muito dos paranauê Entra na favela dando tiro com som de boca O Jão vai ser totalmente ao contrário, mano Vai ser o moleque que vai ser porra louca Então se você não gosta nada disso, mano Eu vou pedir pra você não assistir, fechou? Eu continuo na sua Vida do Borba Então é isso aí Brigadão, mano Pra vocês que estão ajudando A compartilhar o canal, tá ligado? A se inscrever Espalhando no colégio inteiro Mano, eu só tenho a agradecer a vocês Tá ligado, família? Tamo junto É nóis E falôs Pram